Tem uma dificuldade aí grande para os governos, porque é claro que falharam na prevenção, é claro que não adotaram medidas que poderiam prevenir desastres como esse. Mas eu fico imaginando quem poderia prever uma coisa desse tamanho, tão continuada no tempo, com chuvas que vão se sucedendo. Realmente uma situação muito, muito, muito grave para a qual eu acho que o nosso arsenal de políticas públicas não é suficiente, não dá conta. A gente vai ficar nas próximas semanas, provavelmente, anunciando novas medidas aqui, novas medidas, porque depois que essa água baixar, tem doença que vai ter de ser combatida, tem toda a questão de reabrigar essas pessoas, de reconstruir cidades inteiras, rodovias, enfim. É algo que eu tenho dificuldade em lembrar um país que não tenha sido assolado por uma guerra, que tenha tido de passar por esse tipo de reconstrução só em razão de desastres climáticos. Tem, claro, terremotos, tsunamis, etc. Mas uma situação bem, bem complexa. E não melhora, né, Vera? Porque é isso, como a frente fria não consegue passar, tem esse bloqueio climático, a chuva continua assolando. Então é dramático. Quando a gente acha que vai melhorar, o Guaíba sobe de novo e as pessoas têm que sair de casa de novo. Uma situação dramática. E muito importante a presença do poder público, né, Vera? Porque aí ficam rolando essas fake news. Ah, é o povo pelo povo. Claro, super importante a solidariedade. A gente está vendo as pessoas, de fato, se mobilizando. Sociedade civil, vizinho salvando o vizinho. Mas sem o aparato do Estado não tem como. Só o Estado tem a capilaridade e número e força para fazer frente a essa demanda toda, né? Exatamente. Muito complicada a situação.